Sorriso, a capital do agronegócio brasileiro, vai sediar a primeira unidade técnica regional de agricultura e pecuária descentralizada. Braço da Superintendência Regional do Ministério da Agricultura e Pecuária em Mato Grosso. Sorriso é o primeiro município do estado a receber uma unidade descentralizada do Ministério da Agricultura. A unidade inaugurada aqui em Sorriso nesta manhã será responsável pelo controle de produção, garantia de qualidade e desenvolvimento regional de pelo menos 50 municípios, em uma região que se estende do Xingu até Sapezal. O ministro Carlos Fávaro veio para Sorriso prestigiar o momento histórico para a agricultura do Mato Grosso e região. Segundo o ministro, a maior dificuldade que o governo federal enfrentava para atender a região com mais celeridade era a falta de pessoal. Seguirmos agora então, neste ano, o governo do presidente Lula lançar um concurso para servidores públicos, permitiu então que a gente começasse a avançar na descentralização. Colocar o Ministério da Agricultura mais perto das regiões produtoras para que os processos sejam mais rápidos, mais sérios, mais eficientes, dando competitividade à produção agropecuária dos países. Conforme dados do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, Sorriso tem área utilizada para a produção de 600 mil hectares, nas quais se destacam commodities como soja, milho e algodão. Por toda a força, por toda a pujança mais centralizada, ela pode atender do posto Gil até o norte do estado, mas o nosso processo também, a ideia é continuar descentralizando, mas eu vou lançar hoje aqui então a construção de um novo processo para descentralizar a região sul com Rondonópolis. No futuro podemos ter uma descentralização em Alta Floresta, devemos ter uma descentralização em Barra do Gárcio. Esse é um processo natural, a gente colocar o Ministério mais perto, com os agrômenos, veterinários, mais perto da produção e aí com isso descentralizar e dar mais agilidade. Então o Sorriso sai na frente mais uma vez e é dessa forma que a gente quer continuar trabalhando, trazendo as coisas que são boas para Sorriso. Tirando a vaidade, tirando qualquer tipo de briga, não queremos mais isso, nós precisamos pensar grande e esse é o motivo que o nosso ministro da Agricultura está aqui e está nos presenteando também com essa vinda do mapa para cada descentralização do mapa. No que deve favorecer aqui a região, a instalação do uso? Agilidade, agilidade, celeridade dos processos. Então os processos que eram feitos por Cuiabá, por Brasília, vão ser feitos em Sorriso, atendendo esses 50 municípios. Inclusive nas empresas de fertilizantes, no que se trata, registro de produtos que tem que estar no mapa. Então toda essa descentralização vai ser muito bem-vinda e vai dar celeridade para os produtores. A unidade descentralizada do Ministério da Agricultura funcionará em anexo à Secretaria de Agricultura de Sorriso. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, produtores rurais e demais convidados que prestigiaram o início oficial dos trabalhos da Utra em Sorriso.